Tulo 09, segunda-feira, 28 de maio Traçuelo tenta convencer Luiz a deixar Poliana estudar na escolha Ruth ou Larte com 50% de desconto na mensalidade. Raquel e Lorena tentam ligar para a mãe, com quem não falam há muito tempo. Marcelo vai com Guilherme até a casa de Roger. O homem fica irritado, chama o filho de Moleque e discute com Marcelo. Roger diz que Guilherme vai voltar a estudar na Ruth ou Larte. João anda com uma caixa de papelão após terem roubado suas roupas. Durval tenta ajudar João e dá para ele a roupa que tem, que é de sua filha, enquanto não consegue roupas novas. Luiz a deixa Poliana e estuda na Ruth ou Larte. Yasmin é assaltada na rua e fica sem celular. Eló convence Luiz a ir numa reunião do comitê Laço Azul da escola. Filipe atira o curativo da plástica do nariz da mãe. Verônica leva um susto com a péssima aparência do nariz e desmaia. Jefferson diz que se João fizer algumas entregas em seu lugar ganhará algum dinheiro. Dona Branca conhece João e estranha a roupa do garoto. A outra casa que ele faz entrega é de Luiz a. Mais tarde Luiz a vai até o comitê da escola. Poliana vai junto com a tia.